Bom dia, meu nome é Letícia, sou técnica de meio ambiente da Patência, Unidade de Patos de Minas. Hoje nós tivemos o evento aqui, chamamos alguns filhos de alguns colaboradores para estarmos fazendo plantio de 53 mudas, para comemorarmos os 53 anos de Patência. Nós plantamos tanto árvores nativas quanto árvores frutíferas, tivemos presença de crianças desde 6 anos até 13 anos e foi muito gratificante, elas gostaram muito. É muito importante ter esse momento de contato, foi muito legal, teve crianças que nunca plantou nada, teve outras que já tem o hábito de plantar. Então, a gente trazendo esses filhos dos colaboradores para dentro da planta e mostrando para eles a área da Patência, nós fomos lá na área de reserva ambiental, a área de preservação ambiental e nesses locais a gente fez o plantio de mudas como genipapo, pau-pereira, algumas mudas frutíferas também, jabuticaba, limão, romã, outras frutas que a gente plantou também na área de preservação ambiental, por quê? Muitas delas vão estar trazendo alimento para animais como os pássaros ou mamíferos que temos aqui na região e também estamos com isso preservando o solo e o córrego ali próximo e com isso a gente fez um enriquecimento da área da reserva ambiental.